Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Como vocês viram no último vídeo O General e a Gada lá da Major Eles viajaram pra Brasília E falou que a gente vai ter uma missão hoje De mostrar a base pra umas crianças Pra umas crianças Já fica aí pensando na merda que vai dar Então já deixa o likezão Já separei a ciclotom aqui E já tem alguém chorando ali, eu não sei o que é Fala, fala, fala Tem que ser rápido Tem um informe ali que parece que a favela lá da pesca foi ativada Tava tendo disparos lá Bom, bom, deixa ele dar mais disparos Que eu ia te falar e toma logo tudo O General, tá pronto, hein, General? Tô pronto, tô pronto, já passei o informe dos bizonhos aí Espero eles que... Sim, sim, sim E aí, Gabi, tá pronto já? Sim, senhor! Bom, a gente já pode ir descendo Que esse carro não é devagarzinho É, devagarzinho Bom, vamos lá, vamos lá, então Vai ver que eu vou meter o terror nos cocunos Isso, isso, completa Mas vem cá! É... Eu ia falar alguma coisa e me esqueci agora Até o Caminho fala Tá Eu ia falar alguma coisa e esqueci Ô, senhor Oliveira, sabia que eu... Opa, 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 gente Sabia que eu acertei a patente do senhor Silva? É, é estranho, né? Porque chegou perguntando desesperada pra mim, Osário Cris É que ele me deu dica que começava com B É, só falei a letra B Ela conseguiu completar, tá bom Brasil Olha... Então, a minha ideia inicial É trazer esses demônios até ali Naquela área de grama ali, ó Na direita Já no início A gente deixa eles aqui Já faz um... Tipo uma espécie de... Piquenique ali pra eles comer Entendeu? Sim Depois eles vão socar só andando Já fica aqui, ó Do lado daqui Já come aqui, ó Bom, isso mesmo Se quiser, taca até as comidas pra eles procurarem aí, ó Mas tem mais crianças? Então, pelo que eu sei, é quatro crianças Quatro crianças? Quatro crianças Ai, que falta de paciência Ué? Não entendi O que que é isso, meu Deus? Não, graças a Deus O que que esse bizonho tá fazendo aqui? Tá fazendo o que aqui, guerreiro? Ô, bizonho Cai do carro Eu tô vendo muito a sua cara, hein, guerreiro Cai da viatura Caiu da viatura Tem rádio não, palhaço? Tô entrando agora Tá entrando agora Vai, 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 vai Some Não houve aquele palhaço ali também não, hein É... Universidade Acho que fica mais próximo por aqui Bom Chegamos no horário Agora é só esperar Meu Deus Vamos checar aqui Talvez esteja aqui por dentro aqui Vamos dar uma olhada aí Opa Mas será que a gente não pode brigar feio com as crianças? Então, o negócio é o seguinte Não é brigar feio com a criança É um... Sei lá, o negócio é saber de quem é filho primeiro, entendeu? A gente ia perguntar A gente não for ninguém assim A gente pode, né? Depende também, entendeu? Fizer algo muito grave, entendeu? A gente ensina já de início Já tá dentro da cadeia, entendeu? Eu queria fazer o curso De comandos Comandos? É... Esse curso aí... Muita gente tá querendo fazer esse curso, entendeu? É, mas... O problema é o instrutor Eu tenho grande capacidade Entendi Mas o problema é o instrutor Porque ele nunca tem tempo, entendeu? Quem que é o instrutor? É... É o general Qual? É o general... Russo Senhor Russo? C... C... Ah, eu vou pedir pra ele É isso Então você vai chegar pra ele e vai falar Quero ser comandos Faz seu curso É... É... Aí, ó Pode ser que ele agilize isso aí, hein? Eu posso pular? Daí cabo comandos? Como é que é? Que é isso? Como é que é? Você vai ser o cabo comandos? Cabo comandos? É a patente dela Cabo da comandos Não, não é cabo comandos, não Se você vai ser da comandos Mas vai ser cabo Cabo Não tem isso Então Adorei O general falou que a todos vão poder participar Então Pode Aquele curso de montanha lá Muita gente pagou porque, né? Alguém ficou dando umas risadinhas Entende? Você lembra? Então Nessas risadinhas aí Vai somando aqueles FO negativos lá E no final do dia Elimina O que que é FO negativo? É que Cada vez que você vai fazendo algo Que não é Permitido Ou Não é necessário Ou até pra atrapalhar também Aí você vai ganhando FO negativo No final No final Se você tiver Ah, você tem 3 FO negativo Aí com 3 FO negativo Você É eliminado o curso Entendeu? Mas reseta? Depende Se você ganhar Um FO positivo Aí você Passa com 3 negativo Ganhou positivo Fica com menos 2 Entendeu? Ah É Ai, o problema é que eu Eu tenho ataque de riso Então Tem que ter que rir pra dentro Entendeu? Esse que é o problema É, pô O problema se é que Entendi Eu Não me controlo E riu pra fora É, então Aí Aí Vai ter um probleminha Se você quiser segurar um pouco aí Espirrado Tá tomando demais Meu Deus do céu Eu vou deixar esse bicho com fome agora Eu tô 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 Meu Deus do céu Ela só Sabe Postar coisa no Instagram Mas fala tudo errado Sabe Escrever não Ela fala Ela fala Turabão Sabe Turabão É Rabiga É, mas você podia ter ajudado sua irmã, né? Ela é burra Eu tento ajudar Mas ela é burra Ela só tem 12 anos Eu tenho que ajudar ela A ler, escrever Eu tento Mas ela é muito burra Mas ela tá em qual série? Sei lá Falar pra você que Lá na outra cidade Faz mais de uma escola Vai pra escola Meu Deus Que isso Meu Deus Calma aí Calma aí Maria Mijona Maria Mijona Maria Mijona Maria Mijona Maria Mijona Bom dia Bom dia Oi Bom dia Que demora, hein? Volta aqui Volta Meu Deus do céu E aí, criançada Meu Deus Tudo bom? E aí? Que legal A senhora é responsável, hein? Sim Oi tio 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 Oi 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 Eu tô com ele bem estragadinho aqui, hein Gabi Vou levar lá na base, lá e a gente vai pro local certo, lá Cuidado, vai atravessar a rua, cuidado Ele é bravo, ele é bravo, ele é bravo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, só subir Tio, eu posso dirigir? Você é doido, mano Eu posso ir na frente? Eu não consigo subir Não, vai subir, pode subir lá, pode subir Pega aqui tio Vai, sobe, sobe Tio, segura Segura aí, quatro Um, dois, três Ai, jogou aí Muito baixinha Ô, Nalu Oi Puxa aquela música Ô, motorista, pode correr Eu não sei isso Eu não sei isso Olha a merda que eu tô me metendo, cara Cadê a minha irmã? A minha irmã tá meio arrombada Maria Luísa É, a sua irmã é arrombada também Eu tô perdido, não tá entendendo nada aqui, velho Irmã de alguém Calma, lá a gente vai saber, deixa, lá na base a gente vai perguntar um por um O que é que é que é que é a minha irmã? A sua tia, ela é a melhor do exército? O maluco Eu nem sabia que ela tava no exército Ela nunca me contou Maria Luísa é o seguinte Você tá no meu comando aqui, Maria Luísa A tia escolhe de onde ela é Ô, Gabi Oi Essa é a sua irmã que tava falando? É aquela loira ali de macacão do exército Ah, você tá falando muito bem dela, ainda bem É Olha, ela mentiu pra gente Que o cacau é mesmo Não 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 A menina é burra que não sei o que Eu faço ED que esse pessoal vai ficar um bom tempo lá na base vai sair outra pessoa hoje hoje não sai outra pessoa ali todos vocês estão estudando vocês estão todos ela falou assim a gente que arrombado é legal quem falou isso a minha mãe a minha mãe meu deus foi engraçado beleza meu nome é oliveira ela ela falou que o prazer da silva é que às vezes a gente fala coisas que eles acabam ouvindo e repetindo ó aqui a partir de agora vocês vão entrar na nossa área militar tá aqui é a entrada nossa base aqui é que eles estão fazendo treinamento daqui a pouco vocês vão ver é porque também tá muito seguro não tem o nosso inimigo é fraco entendeu bom vai ser aqui ó vou fazer uma espécie de pique níquel para a gente conhecer vocês primeiro tá vai 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 vem cá não não pode vem aqui vem pra cá vem cá vem cá vem cá vem pra sombra sombra fizeram esperar muito tempo aqui ó vai ser bom aqui ó vou sentar aqui ó pronto aí ó bom local aí pode sentar aí vai sempre aí vai então é isso por isso senta aí né deixa eu me apresentar eu sou o general da silva é o quê não sentiu sentiu general da silva hoje vocês vão aprender um pouco sobre o exército brasileiro tá bom mas antes eu quero saber o nome antes eu quero saber o nome de cada um vai começa com você aqui a camisa da maria como que é seu nome caléu 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 qual que é a sua idade caléu treze treze estuda tudo aonde qual a série no colégio público ano sexto ano bom bom caléu treze ano sexto ano tá bom você o garotinha eu sou jujuba jujuba quantos anos jujuba eu tenho 10 10 sim estuda estuda estou na quarta série tá bom bom o importante é isso é a saúde seu nome tudo bom tio sou tranquilo conhecido como bilzinho na quebrada como é que é seu nome eu sou conhecido bil de souza bilzinho sim bilzinho na quebrada tá que é bil do bil qual que é a sua idade a minha idade é torciando eu tô na quinta série tio quinta série não pode repetir não hein você tem vontade de de servir o exército brasileiro exército bate exército bate mas só bateu na rua na rua não não o exército bate quem merece entendeu mas então mas eu só te falei o seu primeiro é o que é o primo dele é nóia por que ela falou que meu primeiro é nóia entendi opa 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 o que que é isso calma 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 seu nome é malu não é você nasceu quando não sei ainda tenho que escolher o dia do meu aniversário mas tá estranho isso aí você a essa que é sua irmã né que você falou que ela é bem estudiosa é ela né sabe tudo ela é bem boa mesmo e a senhora qual o nome da senhora a cabeça responsável quem é tia é que eu falei com os pais das crianças e tem que são pais muito ocupados eu me acompanhar aqui para saber como é que eles vão ficar bem sabe assim tá certo tá tá vocês quer fazer xixi primeiro ou quer comer eu quero comer eu tô quase morrendo de furo tá bom tá bom eu comei deixa eu pegar no caminhão aqui ó alimento de vocês calma aí calma aí tá chegando lá ai tio esse suco eu não gosto desse não tio eu gosto desse não você vai aprender você vai aprender como funciona o exército tá bom você vai aprender como que é isso eu não gosto de laranja é isso ó um pedaço de pizza aí ó obrigado tio obrigado que sua pirralha do caramba vamos lá então vamos lá vamos prosseguir agora vocês vão ver o alojamento onde todo mundo dorme aqui bora lá ai 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 meu meu Deus do céu tem vontade de tocar esses moleque na vala vem aqui que eu vou ajudar vocês vem vai sobe um dois 3 e ai meu 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 a primeira impressão de vocês aí que que vocês estão achando aí o pessoal aqui usa e limpa antes de ir lá fazer o seu serviço aqui é um alojamento cada um tem sua casinha pode desembarcar não pode desembarcar não calma calma não corre não demônios de moleque do carai velho vontade de dar na porretada mas não pode né meu deus do céu velho calma calma tá 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 estou acostumado a fazer 300 segundo fez dedo depois ele vai tomar um tratamento dele aí aqui como eu falei para vocês ó é aqui que ele só de treinamento dele é um treinamento fixe todo dia todo dia vai lá quer imitar ele fica lá do lado vai lá certinho igual eles lá vai lá 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 vai cabeçudo trouxa do cara esse tipo de tatuagem é muito fácil é muito fácil é muito fácil como que essa menina conseguiu subir aí meu deus meu deus e toma calma 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 a gente tá ferrado né eu não sabe que eu vou fazer de agora na ordem unida vamos lá vamos lá vamos lá mostrar os locais pra você vem cá vamos lá então tinha feito um planejamento de vocês só andar em vez de ficar só ciclotona mas tá bom o negócio é que vocês fizeram dois negocinho ali já cansou a gente vai deixar a cicloton mais próximo ali calma a gente vai passar pela mecânica a mecânica é um local ali que o pessoal conserta as vtr os blindados vtr são veículos terrestres utilizados pelo exército não não é guarda não cuidado aqui ele pode vem cá o guerreiro se apresenta aí pra ele se apresenta o maria luísa fala o charlotte da ps apresentando o senhor aí ó é ele é do exército mas ele foi incorporado recentemente ele falou que é polícia do exército ele ele agora eu tinha burra meu teu então ali ó na esquerda é o local da mecânica ali no momento a gente não tem um carro quebrado porque a gente vai para a guerra em volta inteiro entendeu nosso inimigo é fraco o charlotte tá vigiando o charlotte ele vigia aí nessa posição para invasor contra invasor isso moleque esse moleque é o russo você sabe né eu falar esse moleque é o russo esse moleque de branco aqui ó esse palhaço aqui o papai que falou x9 morre cedo calma 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 é bom aprendendo algumas coisas de verdade olha que tanto de coisa olha a nossa esquerda vamos na nossa esquerda primeiro aqui a nossa esquerda é o local do refeitório calma depois você vai comer mais que nem o dedo calma 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 sai daí sai ai olha aqui então tem uma pessoa aí que é é apta a fazer a comida e o pessoal fica aqui ó e se alimenta aqui no local que é o refeitório alguma perguntinha tem para fazer agora a gente pode continuar não todos não tem um pessoal aí que é os taifeiros eles são responsáveis por isso entendeu é boa comida é boa é boa eles fizeram pizza aí de vocês mas ele também ele é o responsável para alimentar todos aqui se faltar comida gente vai ver o que que acontece com ele se faltar comida então aqui no ebs é o seguinte todo mundo tem sua tarefa não cumpriu a tarefa ele conhece um lugar ali meio frio sabe tem uma gradezinha só tem uma caminha eu vou mostrar lá deveria ser o primeiro local só para mostrar para vocês eu vou botar vocês lá pode ficar tranquilo vamos lá botar fez na cadeia nossa formação sim e o bicho tá pegando na rua tô precisando de crr com gente aí então vamos ali vamos ali vamos lá chega aqui vem cá vem cá calma calma a gente vai voltar a gente vai voltar aí calma aí pode fazer a ordem unida aí para o pessoal ver rádio positiva fica do lado aqui ó fica do lado aqui maluco aí não maluco aí fica de frente são perdão perdão sentido aí ó a arma é pesada calma pode fazer outra rádio a positiva atenção pelotão pelotão descansar aí ó fala o que que vocês fazem com as armas essas armas é para tirar na pessoa que tá tirando na gente também entendeu para se defender também se ele atirar na gente tem que atirar nele entendeu e você mata eles quantas pessoas você já matou tio é então não é algo bom para se falar mas em torno de uns 800 900 entendeu o que é isso que eu vou ser o melhor rio exatamente exatamente o general o peso da arma depende depende tem uma que pesa uns três quilos dois um não pesa mais ou menos o que pesa sua cabeça então se pesar igual a minha cabeça pesa muito mais entendi entendi ó vou aproveitar aqui ó o general o senhor eu te perguntar eu tava querendo fazer um negócio aqui bom mas general russo e nem o marechal pode ficar sabendo ouviram né vocês ouviram isso aí eu vou contar o que que você vai com quem vai contar eu não sei alguém conta não vai contar nada não vai contar nada não tá bom e ver a gente vai fazer uma coisa aqui que a gente nunca fez eu espero que fique por aqui se sair daqui chegar no ouvido do general russo do marechal não é só eu vou tomar cadeia não vai ser todos vocês entenderam sim senhor bom vamos lá em eb é o meu comando eb descansar eb dançar vai execução vai então parado por vai vai aí Words aí aí ai aí aí ae aí ae o que é isso que é isso aqui meu deus Eu posso ensinar uma, eu posso ensinar uma. Fala uma, fala uma. Para, para, para. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem uma dessa? Uma Nerf. Ah, uma Nerf? Ah, entendi. Tá faltando uma criança aqui, não? Tá faltando cocão. Cadê o cocão? Meu Deus do céu, o que é isso aí? Quem é esse aqui, cara? Tá perdido aí, ô cidadão? Tá perdido? Nossa, ele tem a cara bem para esse sapo. Caraca, a cabeça dele é o fofão. Não, senhor. Tio fofão, tudo bem com você? Não é fofão não, crianças, não é fofão não. Fofão, 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 fofão. Fofão, 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 fofão. Vai lá, vai lá, vai lá, soldado. Vai lá fora, vai lá, vai lá, soldado. Vai lá, fofão. Põe a mão para trás. Continua, armeiro. Rápido, armeiro. Isso aí, né? Eles não vão usar essa arma, não. Só fala um pouco aí. Eu queria dar uma na minha mão para poder fazer. Exato, exato. Ela está aqui para ajudar. Ela falou. Então, cadê Rocha? Vai, Rocha. Cadê o Gabi? Fica aqui, Gabi. Aqui onde eu estou? Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Aí, ó. Aí, ó. Pronto. Isso aí é para dominar. É para dominar o inimigo, tá vendo? Boa, Gabi. Dá bem. Se for que ajudar, ela está ajudando agora, hein? Muito bom. Posso testar da minha irmã, se entende? Não, não. Criança machuca. Criança machuca. De novo? Tem aquele negócio... Vocês não conseguiram ver direito? Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Então, vai, vai, Rocha. Mais um, Rocha. Vai, 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 vai. Pinho, pinho, pinho. Aê, ó. Muito bom, muito bom. Isso, parabéns. Que legal. Eu estou vendo que vocês estão se comportando bem, ó. Se continuar assim, vocês vão andar de helicóptero hoje, hein? Aê, ó, aê, ó. Vambora, hein? Vambora. Já mostrou todas as armas, Larmeira? Ela também foi muito legal. Ela também foi muito legal. Ela também foi muito legal. Vamo lá, vamo lá. Vambora, vambora. Vem cá, vem cá, vem cá. O que que é que você está passando mal? Ela fica feliz, é igual a gente que a Gabi, ela gosta muito. Ela parece que ela gosta dos tasers, né? Ela parece que ela fica... Vamos saber disso. Gabi, vem cá, Gabi, vem cá. Você não é cabeçudo, não. Pode ficar tranquilo. Não precisa chorar, não. Não, não é cabeçudo. Você é cabeçudão, é diferente. Não, o que que é isso? Malu, você é mijona. Você mijona na cama. Ih, aí, Malu. Mijona, 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 mijona. Aqui tem outro galpão, ó. Aqui, abre. Esse galpão aqui. Olha que não tem nada. E ali na frente, ó, tem helicóptero e caça. Ali, o general vai falar um pouquinho pra vocês aí, o general Oliveira. Tem que ter pergunta, senão... Vocês vão dar um caderno? Caderno? Não, aqui a gente gosta de... Caderno? Botar tudo na cabeça, entendeu? Então, se bote o cocudo, tem vontade. Esse que vocês falaram aí, que vocês estão escondendo o segredo aí. Esse tal de general Russo deve ser cabulosão, né, tio? Ele é o mais legal, ele é minha inspiração aqui. A conversa tem que ficar aqui? Sim, com certeza. Não vai sair daqui, não, né? Não, não vai, não, tio. Entendi, entendi. Então, quando eu conheci ele, ele era, como eu posso dizer, amigado. Gado, entendeu? Gado? O que é gado? Ah, e a minha mãe é gado. O que é gado? Pinte. E tal, exatamente. O que é gado? Beleza, tio. Beleza. Fica muito, entendeu? Muito em cima das meninas, entendeu? Paquera demais. Paquera muito. Aí, ela sabe. A minha mãe, ela domina esse assunto. Entendi, entendi. Ah, mas hoje em dia, não. Hoje em dia, ele tá pior. Hoje em dia. Mas isso aqui não sai daqui, não, hein? Não sai daqui. Senão, surpresa. Não sai daqui, não. Tio, tomara que não tem escuta nesses lugares. Não, não tem, não. Eu já conferi tudo isso aqui. Nada, nada. Aí, tá bem no meio do... Eu coloquei isso aqui, não tem como ter escuta nenhuma. Tomara que a Gabi não procure aí depois. É, ela que sabe. Ela também, ela tem que entender que ela vai tomar cadeia também. Só procurar, né? Entendi, entendi. Tá bom, beleza. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Você quer começar por onde, ô general? Nossa, você é grande. Começa pelo grande. Vamos começar por esse aqui, ó. Mais rápido. Nossa, tia aqui, velho. Tá difícil, ela não desgruda, tá ligado, velho? Só leva oito pessoas. Será que a cabeça dele com o tamanho que é, ele... Ou seja, vai dar mais informação? Calma, calma. Calma, calma. Dei a missão pra dar um soco nela. Não, legal, legal. Vamos mostrar ali o caça ali, ô general. Vamos mostrar esse caça aqui, já. Olha, olha, é do Bruninho. Que que é fácil? Fala, fala, garotas, pergunta. Vou sair, lembra desse jeito. Resumindo, não tem aquilo ali embaixo. Aí embaixo, o grandão aí, que você tá vendo? É, que parece um... Isso aí é um reservatório. Isso aí é um reservatório, tia. De combustível. De combustível. Nossa, vocês devem usar isso aqui na cara de um inimigo. É isso aí que usa pra fazer fumar pelo céu? Isso daí é aquele negócio que tá pra lá atrás? Ó, deixa eu... Meu Deus do céu. É mesmo, Manu, eles desceram no céu. Ó, o Brasil... Aham, aham. É verdade. O Brasil comprou, a gente comprou 36 desse. Vocês acham que custou quanto, 36 desses aí? Eu sei, eu sei. Custou baratinho. Deve ter custado uns 20 mil cada um. 20? 20 mil? É. Você é inteligente, hein, Gabi. Ainda bem que ela falou de você, hein, Manu. Olha, eu falei que ela é inteligente. Você é bem inteligente. Eu acho assim. Vocês têm pizza. Você deve ser a melhor da sua escola, né? Então vocês têm dinheiro. Então eu acho que é 200 mil. Você nem estuda? Não. Você acha que foi quanto? É, mas nem preciso. É muito inteligente. 10 mil. Sua idade é quanta? Eu acho que 250 mil. Sua idade é o quê? Doze anos e meio. Doze anos e vocês chegaram pertinho, viu? Custou só seis bilhões só. Quem te ensina em casa? Quem te ensina? Meu Deus. Minha irmã, tio. Mas era todo. Sua mãe te ensina? A minha irmã. Ah, sua irmã te ensina? Aham. Ela falou que me ensina muito você, né? Me ensina sim. Tem vários missões ali. Então ela puxou de você. Então, Gabi, é inteligência? Você tinha mencionado lá pra mim? Entendi, entendi. Ela é muito inteligente, o senhor Silva. Ah, tá. Esse aqui é o... Então, teve a situação ontem de ontem, né? Isso. Que o general... Ah, vamos ficar aqui. Essa conversa vai ficar aqui, né? Não sai daqui, não. O general tava meio burro no dia. Ele foi tentar atirar contra o general russo. Ele foi tentar acertar um inimigo. Só que o inimigo tava perto da montanha. Aí ele foi na direção da montanha. E aí deu um problema. E aí o caça bateu e explodiu. Só que ele ejetou na hora. Nossa, tio. E foi de novo. Ele vai ter que pagar, tio? Ele tem que pagar? Ele vai ter que pagar. O general vai pagar aquele... E quem vai cobrar ele, tio? Então, eu... Eu tô quase cobrando ele. Dando uns tapas nele pra ele pagar isso aí, entendeu? Cobra, tio. Cobra, cobra. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar, pode deixar. Por que tu não dá uns tapas nele, tio? É, por que ele tem a patente maior que a minha, né? Ah, por causa da patente você não bate nele. Entendi, tio. Exato, exato. Entendi. Mas se ele souber, ele vai bater no... Se ele souber, ele... Ah, ele não vai saber não, ele vai saber não. Aqui ninguém cagueta não, entendeu? Não vai não, não vai não. Exato, exato. Ninguém vai contar não, tá, tio? Ele pode aparecer ali, tá? Daqui 10 minutos, tá? É, mas ele pode aparecer, mas ele não tem ouvido... Supersônico não pra ouvir tudo não. Tá tranquila. Não, ele não tem esse ouvido aí não. Não, eu quero mais uma pizza. Eu tenho linguiça. Eu também tô começando a ficar com fome. Não quero linguiça. Vai comer linguiça. Não, não vou comer linguiça. Bem, gente, tá na minha hora. Criança, eu venho visitar vocês nas férias, tá bom? Meu Deus do céu, vai deixar eles com mais aqui agora? Que agora eu vou trabalhar e aí... Trabalhar nada, ela nem trabalha. Ela vai beijar na boca. Você não trabalha, você só fica rebolando. É meu trabalho, ué. Ô, tia, ô, tia, você vai dormir aonde? Com o general? Com o que faz? Não, não, ele não, não. Ele não vai levar. Não, ele vai me levar embora o oficial que tá ali atrás. Tem oficial que vai levar. A Sérgio vai embora o oficial, ela tá mentindo, viu, Maru? Ela vai tá perdida, ela vai tá perdida. Não, 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 ela vai querer, ela vai querer ir com o alojamento do que sim, ela faz. Ela tem que trabalhar, o trabalho me espera. Ela tem que trabalhar, senão vocês não vão comer. Ela tem que ir com o alojamento, viu, Maru? Tá metendo alojamento, viu, Maru? Ela tem que ir embora trabalhar, entendeu? Viu, pra sustentar vocês. Exatamente, ó. Entendeu, Maru? Oi, Tio Silva, ela tava pedindo pra eu perguntar onde é o alojamento do senhor. Meu alojamento, eu não tenho alojamento aqui não, tem uma casa ali, ó, na frente. Ah, então ela perguntou onde era a sala, tia. Entendi. Ah, é pertinho, ali na frente, você vai ver que tem uma mansão ali encostada na praia, ali? Olha o Tio Silva! Tá namorando, tá namorando, tá namorando. Não pode dar pra levar você. Que que é aquilo ali, meu Deus? Que que é aquilo? Para, 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 para. Tem que tirar ela, mano. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Meu Deus, o que que é isso? Tá bom, tá bom, tá bom. Que que isso? Ela tem esse surto aí. Ela tem esse surto aí. Cara, viu. Toda vez que a beijoqueira da mãe dela vai sair, ela fica assim. É, ela pode afirmar contra a vida do... Do... Do general. Cuidado, cuidado. Que que é aquilo ali, meu Deus? Meu Deus! Aí, ó. Cuidado! 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 Perei, peri, 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 peri. Agora imagina só se o Corpudo fizer isso. Não faz isso não! Não faz isso não! Não faz isso não! Não faz isso não! Mercada! Meu Deus! Tá amassado! Não faz isso não! Não faz isso não! Para, 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 para! Que isso? Tá parecendo um martelo Para aí, ô Qual que é o seu nome? Isso é o Carel, não é? Vai doer Calma, Malu, faz isso não, Malu Vai machucar, vai machucar, Malu Aí, fica parado, tá bom Sai daí, sai daí, Malu Sai daí, Malu, você vai se machucar Meu Deus do céu Vai pra lá, pra lá, pra lá Que isso? Calma, calma Deixa eu fazer isso com sua mãe, pô Faz esse negócio, calma, calma Tá lá, Zidane Basta que ela é simples, Silvia Tá bom, já parou aí Bateção de cabeça Zidane Meu Deus do céu Cadê? Você vai agora, lá? Pra casa? Trabalhar, né? Calma, calma Trabalhar, calma Eu entendi Eu entendi, hein? Ô, ô, Malu, ô, Malu Calma Não, dá pra deixar o meu pitbull Eu vou chamar meus pitbull Calma Me solta, Gabriel Eu quero, quero, quero Quero, quero, quero Quero, quero Ursinho, me dá o mete-bala Ursinho? Me dá o mete-bala Eu quero mete-bala Calma, calma Ele disse que ele não vai dar pra todo mundo Olha que urso maneiro Isso aí vai sair do bolso dele depois Tá bom Todo mundo vai ganhar Eu sim Tá bom Mas no final Na hora que vocês forem dormir Entendeu? Não, a minha mãe fala isso Quando a gente vai no shopping Quando eu quero comprar alguma coisa Ela fala Na volta a gente compra E ela não quer comprar nada Me dá agora Não, calma Eu vou dar depois Calma, calma É que é mentirosa Malu, calma, Malu Você vai ganhar Pode voltar ali Fica ali Calma Ela tá olhando com um jeito de diferença aqui Eu tô ficando com medo dela aqui já É, tá Calma, calma Calma É Ok, você vai agora Ou você vai no helicóptero ali também? Ele tá todo interessado, né? Não, ela falou que ia embora É Deixa aí O cara sabe Se vai agora Se vai subir no helicóptero também Ah, eles vão dar pra ser de helicóptero? Sim, sim Já ainda Já joga ela lá de cima Mas aí ela já vai embora Gabi Gabi, você tem mais irmã? Tenho mais uma irmã chamada Mora Que foi feita no potinho do papai É, o meu pai teve que ir no banheiro no hospital com uma revista pornô E aí Que isso, Gabi? Meu Deus Calma, calma Sem detalhes Sem detalhes Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos na aeronave lá Vamos lá, vamos lá Tá ficando tarde Vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Meu Deus do céu Você quer ir na praia fazer uma tatuagem dessa comigo? Olha isso A minha mãe me deserda Já anota aí Já anota aí Que na praia estão fazendo a tatuagem criança Depois a gente vai dar um gosto pra eles Isso, a gente tem que ver isso Cocuda, eu moro que aguentou o ti É Ó, aqui embaixo tem uma comunidade, ó Dá uma olhada, ó Pensada Aqui embaixo tem uma comunidade, ó Olha, lugar Aí, ó Aí, onde fica seu primo, não é? Ó Seu primo mora aqui? Seu primo? Essa quebrada aqui Tu não pode andar não É o primo do... Não pode ir não, tatu Eu ia trazer vocês aqui hoje Pra andar aqui dentro Mas só que... Não vai aí, tatu Não, cara Cuidado, cuidado Ele não tem de lhe dar isso não, tatu Aproveitar que o general não tava aí A gente podia invadir aí hoje Mas... Tá tendo confronto lá Então não tem como Nossa, eu acho que aquele general Não deixa você fazer nada, né? Ah, ele é chato, é chato Aquele general é chato Onde que ele tá agora? Fala pra caramba Ele tá lá em Brasília Então, dá bem Ele é agada lá Por que você só não liga pra ele, tio E pede transmissão? Não, não, não Não quero incomodar, não Ele tá lá em Brasília Ele é agada dele lá Entendi Mas se ele não tá aqui Você é o doido Você é o seu comando Ele é agada dele lá Gada? É Quem é agada, tio? É gata Ah, é gata É gada mesmo O general é casado, tio? Ah, é quase, né? É quase, é quase Entendi Botaram a coleira nele Botaram a coleira nele É que eu adoro você Do senhor Rússi Ele é tão querido É isso, é isso Agora é só a hora De falar mais sobre o Rússi Vai, fala aí Fala do general Vai Ô, Malu Aproveita Eu não vou falar nada pra ele Vai, nem você também Já sabe, né, Malu? Ele é o senhor Rússi Ele é minha inspiração É isso Ele é tão legal E inteligente Isso é verdade, né, tio? É verdade, né? E ele é bravo E legal E eu fico até emocionada Ô, tia Mas por que você não aprende nada com ele? Porque tudo que a gente pergunta Tia não sabe Aí, ó E agora? Responde essa daí Ih, a Jujuba tem um ponto Eu aprendo sim Ó, aqui na frente Mas tudo que a gente pergunta Senhora não sabe nada, tia Você aprendeu? Qual o nome dessa aeronave, tia? Fala Esse aeronave que quebra Ela nunca vai falar nada Depois do aeronave Ela vai ficar assim É, é, é Ela falou É, ela trava Ela tá Eu gosto da Gabi Que ela trava, assim É, era uma vida da Maria Essa aqui Aqui é a praça, ó Era uma vida da Maria Aqui é a praça Onde o pessoal se reunia daqui Vende arma, droga Essas coisas, entendeu? Na praça? É, tem que ter cuidado Essa praça aqui Mãe, aqui é tão bonita de brincar Mas aqui é pra ser coisa legal, não, tio? É pra ser É pra ser Mas é por isso que a gente tá aqui A partir de amanhã Essa praça aí Só vai ter criança brincando Quero ver vocês brincando aí amanhã Ó, tio Que bem que tem um parquinho Amanhã a gente vai brincar lá então, Cocudo Boa Ô, tio Mas o outro general não tá aqui Quem manda é você, não é? Quem não Quem manda é o Oliveira aí Ele que é o patente E por que que tem que pedir autorização Pro outro pra invadir? Então É por respeito, entendeu? É só o Oliveira deixar, não É por respeito, entendeu? Tem que pedir Hierarquia e disciplina, Cocudo É, exatamente Você é bem espertinho É, eu tenho conhecimento aí, tio Você tem conhecimento? É, o meu primo que apanhou pra ele aí, sabe? Ah, sim, entendi É, sabe um pouquinho Olha o parque Olha o localzinho pra vocês brincar também Aqui é o parque O parque Então, é porque Quando vocês chegaram Começou um confronto, entendeu? Mas a Gabi pode cantar Ela vai, ela vai Aqui é a casa Que vocês podem visitar Tá vendo aqui? Olha, você deu bem O Tia Silva mora Meu Deus Essa casa é muito grande Ela é muito grande Só que tá vazia, entendeu? Deixa eu ver aqui Vocês deu bem A gente pode brincar? A gente pode fazer Pode, claro Claro Meu, ela já tá até mandando na casa Que bom Silêncio constrangedor É isso Vamos É o silêncio que não Eu tô escutando, tá? Aí, tá vendo? Tá ficando brava, Malu Chata Na movimentação A novinha tem o dono Não, isso aí Isso aí não é canção do exército Canta uma, vai Puxa Vai, Gabi Puxa uma Marcha, soldado Cabeça de papel Essa praia vai até onde, tio? Vai até lá no Paraguai Até o final A gente pode ir lá, tio? Vamos lá, então É, poder pode Mas talvez a gente não volte, entendeu? Deus me livre Eu não quero ir, não Não, não, não Não quero ir, não Parece que minha mãe mandou a gente ir pra não voltar Sério, ele sabia que a sua prima Blair também é soldada aqui? Sério, não sabia Nunca vi ela na minha vida Que engraçado, né? Pois é Ué, então a Blair é sua prima também? É, a Blair é a prima dela É sua também, boa Não é sua prima também, não? É É Prima é sua também Não é, não Sem sentido nenhum, Gabi É É É porque É complicado essa história Mas é prima adotada, né? Complicated Entendi, entendi Pronto Agora eu vou mostrar pra vocês aí uns veículoszinhos aí que tem aqui na barra Tá bom Aí quebrou, aí quebrou Como é que você vai fazer agora, tio? Não, vocês estão bem de saúde, vai continuar na chuva, vem, vem Não, não, eu vou ficar agripado Não vai não, vai não, vai não É portrátil, é portrátil É portrátil Tava na minha bolsa Bom, essas daqui São as VTRs que a gente utiliza Essas duas primeiras aqui São as mais utilizadas Como vocês podem ter visto também O pessoal saindo aqui da base Com aquela ali Aquela ali é a Hilux Aquela ali é uma Hilux do Exército Brasileiro Então a polícia do Exército utiliza muito ela Essa daqui já é utilizada pra quem é do Comandos 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 é um... Então Gabi, cadê? Você quer entrar na Comandos, é isso? Tio, tio Então explica pra eles o que é Comandos Vai lá Isso, vai lá, explica Você quer entrar pra Comandos Agora o que é Comandos? Vai lá Aí acabou É a próxima viatura aqui, Gabi Qual que é essa aqui, Gabi? E aí, vai falar não? É um Jeep Quem utiliza esse Jeep aí? Quem utiliza? É um Jeep Renegade Esse aqui, só que ele tá aqui Renegade? Renegade? O que é isso, Gabi? Só foi pra ajudar, Gabi Oi Você falou bom com uma entonação É porque... A pizza tá boa A pizza, tia Tá bom Mas que pizza? Eu te dei salada Tá bom, Malu É, mas eu lembrei, né? Do passado Ah, tá Entendi, gente Esse aqui É um Iveco Esse aqui é um veículo Iveco Utilizado pra poder É... Invadir locais Proteger a fronteira também Tem um armamento em cima ali, ó Bom, aquele armamento ali é gigante, hein? Exatamente Aquele ali Fica uma pessoa em pé ali atirando E com mais quatro ali embaixo ali sentado E eu tenho uma pergunta Por que tem uma antenona ali? Tipo, tem uma antenona lá atrás Pra que serve aquela antenona? Exatamente Essa antena aí é pra Receptar sinais de rádio É... Comunicação Tipo Pode ser uma comunicação muito longa Então a antena dessa aí ajuda, entendeu? O comando pode estar longe Então a antena, ela ajuda bastante Quem pode usar isso aí? Quem pode usar isso aí? É... São oficiais Oficiais que estão liberados a utilizar isso aí Lógico que tem que ter a ordem antes, né? Sim Do general Alguém que estiver por aí Entendi Mas parece ser muito legal, hein? Parece Você já usou aquela arma ali? Aquela arma ali? Já, já Porque eu não vi Nunca vi A gente foi entrar em uma... A gente foi entrar lá no Paraguai lá E aí eu tava com um atirador Foi 150 embora Só com aquela arma ali Nossa, ela é uma baruta É... Ela é boa, ela é boa, ela é boa Pode Eu e o Cocudo a gente joga Caut Strike, sabe? É um joguinho de computador Só que o Cocudo, ele é muito bom E eu só fico com o Frag baixo, sabe? Entendi, entendi É... Sempre eu tô com isso aí Eu sou bem fraco Você tem que ter os Frag mais altos, entendeu? É, então... É... O Cocudo é bom Eu já joguei, já joguei também O Cocudo é bom, o Cocudo é bom O Cocudo é bom Parece que ele é bom mesmo, esse aí É... É muito conhecimento aí Isso aí tá parecendo a cadeia Vai lá, vai lá É um local muito bom Pode entrar, pode entrar Vai lá, vai lá, vai lá É o que? Nossa, eu queria um beijo É o que? É... Ai, meu Deus do céu Calma, fica aí Fica aí, calma Eu vou chamar a polícia Calma, vou dar uma missão pra vocês Calma, calma Ué, mas eles são a polícia, mano Aí, tenta sair aí Vai, tenta sair Deu ruim Aí Agora vocês têm a missão A missão é sair daí Dá um jeito, vai Dá um jeito de sair daí Vai, vai Aí dentro aí tem uma ferramenta que tira Vai, vai, vai Ixi, vamos procurar Procura, procura Vai Ela já achou Ela achou já Vai, vai, vai Ué, como é que aquela menina achou? É, eu sei como é que ela achou Você deu mole aí, viu Tio Silva Você tava na cama Tava na cama, né? É, você tinha que ter tirado a chave de lá, viu Tio Silva Deu mole aí Entendi, entendi Beleza Vocês querem dormir aí? Vocês vão voltar pra casa de vocês? Não, agora vocês vão Fala, Tio Silva Tem cheiro de ju Cadê, cadê? Então vai Você tem que voltar pra casa Porque aqui eu já terminei de mostrar Eu acho que não tem mais nada não Eu tenho que ir lá no alojamento Tá Tá bom Vocês vão dormir no alojamento? Vou Bora, bora, bora Eu vou do... Você, você... Você tá acima deles? Do Jota e do coisa? Mas eles são aspirantes? Ah é, eles são de aspirantes Então hoje você vai ralar eles depois Positivo Vai ralar Aquele Jota, aquele arrombado Não veio pra parada que a gente vai fazer agora Então, tá vendo isso? Eu marquei ele O Ravits também Mas tá bom O Ravits dá de boa Tá com crédito O Jota não E nem o Matheus também veio O Matheus também não veio não, senhor Tô com medo de cair Uma missão pra 5 pessoas Só tá eu e você Tá vendo, senhor? É, então E você nem sabe ainda qual que é a missão, né? Não, senhor Mas você tá pronto pra todas as missões, tá não? Positivo, sempre Ah, então pronto Então pronto Será que você vai saber da missão daqui a pouquinho, entendeu? Sim, senhor Entendeu, entendeu Calma aí Já tá chegando perto, calma É o seguinte, galera Ontem teve um maior tiroteio, tá ligado? Ali na fronteira E... E aparentemente abateram o nosso, tá ligado? Então, o que que tá fazendo? A gente vai pegar um deles agora Já, né? Que eu tô sempre preparado Você tá de paraquedas já? Tô Dois Isso que é importante Isso que é importante Agora a nossa missão primeira Achar um local pra deixar esse carro Mas que ninguém consiga ver ele, tá ligado? Vai subir de cima da VTR e vai pular E esse... Ah, pular pro outro lado Exatamente Exatamente A nossa missão, então Já vou te falar Vai pegar aqueles caras lá da fronteira Costinha E vai meter bala e meter o pé, entendeu? Bom, seu... É a nossa missão, caralho É bom demais, seu É... E por que que eu tô fazendo essa missão? Você sabe por quê? Não, seu Eu sou burro Que isso, né? Não, seu É, eu sou burro Eu sou burro Pra frente eu te falo o porquê Calma, calma, calma Mas eu tenho que matar um paraguai Que senão eu não vou conseguir, tá ligado? Ficar tranquilo Vou deixar um pra você, então Fio contra a minha natureza, entendeu? Sim, senhor Então, agora é o seguinte Agora onde que a gente vai deixar esse carro aqui, véi? Que eu não tô achando nenhum local aqui Você tá vendo, senhor? Me ferrando, eu tô vendo Será que dá passar ali naquele buraco na direita? Eu acho que dá, viu? Eu sei, eu acho que eu vi um buraco lá do outro lado também, senhor Calma, calma, calma Calma aí, calma aí Então vamos fazer o seguinte Eu vou estacionar esse carro aqui atrás, aqui, ó No meio do mato, aqui, ó Não passar de ver terra ele, não Mas eu acho que dá pra esconder de boa aqui, ó Tranquilinho Não é possível que eu dá pra ver aqui Ninguém passa nessa rua, não, pô? Ninguém passa aqui, não Vai, vai, vai Vamos deixar trancado aqui Vai, vai, vai Eu vou te contar o porquê que a gente vai fazer essa missão Mas eu vou te contar quando estiver lá dentro Que aí não dá pra você voltar Pois é, pinto Que eu montaria, senhor Aí, senhor Vem, 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 vem Ninguém pode saber, não Pô, essa missão era pra ser cinco pessoas Assaltar nós dois, véi É, senhor Mas tá bom, tá bom Você confia na mira? Confio sempre Será que dá pra passar por aqui? Vem, 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 vem Caraca, que mentira, véi Como é que você achou esse troço aqui, véi Nunca falou Ah, senhor, eu tenho uma visão boa, né, senhor Vem aqui agora Meu Deus, véi Nossa, senhor Olha que esse buraco aqui, véi Fazendo vazão, um monte de coisa Que isso, gente Já tá no território dos caras Tranquilo, véi Tá vendo aí, senhor Boa, boa, boa Gostei, já gostei A missão já tá ficando boa, hein Já gostei A gente só tem que voltar e lembrar Que aí Nossa, aqui Vai, vai Cara, aí Vem, vem, vem Eu tô achando que essa missão aqui vai dar errado Acho que aqui tá de boa Ninguém fica nesse lado aqui não Vem, vem, vem Vamos subir a montanha aqui Vamos subir a montanha Pro tal os trajeto A gente vai aqui na frente dessa caixa d'água Que tá na nossa frente aqui Um troço de água Segue reto pra aquela área ali da... De laranja A gente limpa pra ver se não tem ninguém trabalhando lá, né Segue pro galpão E depois a gente pega uma posição boa lá na frente Se não tiver inimigo lá vai ser melhor Porque uma hora ele vai chegar, tá ligado? Uma hora ele vai chegar Eu queria provocar uma coisa pra ele chegar lá, tá ligado? E a gente vai tá meio que escondido Olha o palhaço Olha o palhaço Agora que ele aparece, idiota Boa, valeu, hein Faz o seguinte, faz o seguinte Você tem moto aí? Você já pegou a moto aí Olha o palhaço, ó Marca 16 horas Chega atrasado Chega atrasado Já vai, desce 20 aí Só pelo atraso Desce 20, vai Desce 20 Aí, tá atrasado, pô Tem que descer 20 aí Vai, vai, vai Atrapalhou um pouco a missão Vai, só dificultou Ele fazia você pagar quantos? 60? Todo dia? 60 todo dia, seu Todo dia? Todo dia Não, mas isso aqui é só pra começar Não esquece não Meu caviar, hein Copidinho É, vai rindo aí, vai Péu 2, vambora 20, mula Vambora, vambora Eu vou deixar claro Nossa missão é chegar perto da fronteira E matar quem tiver lá na fronteira dos caras Tá Porque ontem teve um tiroteio lá Você tava no tiroteio, né? Tava, tava Então, então eu vou ter que dar o troco também, tá ligado? Inclusive quase caí nessa pô Agora que eu dou o troco É, então agora é agora, tio A intenção que eu tenho é pegar o carro dele E meter o pé pra cá A gente pega o nosso carro e vai embora Isso aí, seu bom Isso aí, isso aí Você vai deixar alguém muito feliz se você cair Vambora É Mas ninguém vai cair não Ninguém vai cair não Aqui é fácil Aqui é fácil Olha o tanto de comida que eu tô aqui também Exato Vambora, vambora Eu nunca perdi ele Vambora, vambora Mira, mira Mira, mira Recupera a energia Recupera a energia Calma, calma Aparentemente 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 tá new Vamos fazer o seguinte A travessa Vem, 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 vem Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Estamos aqui no território Estamos aqui no território Pá Avançando de pouco em pouco Vem Vambora, vambora Caralho, isso aqui Eu acho que vai dar ruim Isso aqui vai dar ruim Calma Aqui na frente Já tem a primeira fronteira Aqui pode ter gente Então a gente vai limpar Essa região aqui A gente vai pela esquerda Aqui, não Pela esquerda não Pela esquerda é deito Vamos encostar nesse galpão Da frente Aqui, ver se vê algum movimento Aqui é o aeroporto deles Eu acho, hein Cuidado Vamos avançando Esquecer Mira aí, mira aí Vá aí pra você fazer a parada Não é mula Vai Acho que não tem movimento aqui não Aqui não tem movimento não A gente vai passar de baixo O que foi, porra Calma Não, não Eu passei Vamos passar Vamos ficar de baixo Da ponte ali, ó E vamos avançando Vem De boa, de boa Tão avançando Tão avançando Calma Calma Vocês querem saber Por que a gente tá aqui? Sim, sim Então a parada é o seguinte Há uns 3 ou 4 anos atrás De um amigo meu Eu e ele A gente saia todo dia, irmão Saia todo dia Pegavam as minas, tá ligado? Toda mina diferente A gente não gostava de compromisso Tá ligado? É todo dia Uma mina diferente Eu e ele, tá ligado? Sim Ele tinha mais Mais violência, tá ligado? Ele conseguia mais Tá ligado? Sim Você tá tranquilo Então Ontem aconteceu uma coisa, tá ligado? Que poderia, né? Ter chegado com a Você viu aquela mulher lá, né? Você viu, né, Jota? Vi, vi Eu tava perguntando É... Ué, você tá dando de novo, caralho? Não, porra E aí, ó? Eu perdi o nome dela Eu perdi o nome dela Tá, por amor de caralho Tá vendo, né? Então, poderia ter ficado com ela Mas aí eu tava pensando em outra, tá ligado? Ah, sim Então, essa porra não pode acontecer de novo Pra não acontecer de novo Eu tenho que matar um Paraguai, entendeu? Porque senão eu não tiro isso na cabeça, tá ligado? Ah, senhor Eu quero Tem que ocupar a mente Exatamente A merda que eu fiz ontem E não ter prosseguido com a missão, né? Sim Então, hoje Hoje a gente vai ter que matar um Paraguai pra redimir, tá ligado? Ah, Brasil Exatamente Eu tinha esquecido Esse negócio de tentar uma coisa, tá ligado? Mas... Ah, vamos sair, tá ligado? Ah, que você conhecer Conhecer o caralho, mano Negócio Isso aí é a outra que você tava pensando aqui Tá ouvindo, né, Bartolomeu? É, sem compromisso É, sem compromisso Agora sim, agora sim Agora é o seguinte Tomar que a gente volte pra casa lembrou disso Porra, esse tipo Vambora, vambora, vambora Vambora, vem, vem, vem Vai dar... Vai dar merda, vai dar merda Oh, tá próximo, tá próximo, hein Tá próximo, tá próximo Aqui na frente, nossa, aqui já é a fronteira Tomara que tenha alguém, vai Tem que ter alguém A gente tem que dar uma bala em alguém, velho Não precisa dar uma bala em alguém Se não for neles, pelo menos um de vocês tem que... Tá ligado tomar um tiro, velho Um de vocês tem que dar um tiro, é foda Não, não tem que tomar tiro, não Calma, 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 calma Ué? Calma, é aqui Aqui que eles ficam, calma Cadê, cadê? Vai caralho, tem alguém, por favor Tô pensando que aqui era Paraguai, não Argentina Como assim, porra? Olha lá, Buenos Aires lá, ó Aonde você tá vendo Buenos Aires, moleque? Olha lá, olha, vermelho lá, ó, na frente Ah, um boi vermelho? Pode crer, pode crer Vem, 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 vem Vamos ganhar posição, a gente tem que chamar atenção pra ele ir pra cá, velho Mas dá pra chamar atenção A gente tem que ficar num local bom, pra meter bala Vamos tentar achar aqui Dá até pra ganhar aquela moita da direita também, mas... Essa aqui tá tranquila Vai da rua É, mas a gente tem que... Não pode ficar todo mundo junto, só pra dar tiro é dar ruim, né? É Tá, agora eu tenho a missão de chamar atenção pra ele ir pra cá, calma Dá um curve pra mim que eu vou avançar aqui na direita, calma De boa, de boa Tranquilinho Tem que ganhar essa posição aqui Porque esse lezinho ali, ó, já toma já, ó Aqui já toma Muito boa essa posição, velho Passa um carro, passa um carro, passa um carro, lá, 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 lá Aqui agora, acho que agora talvez... Eu acho que vai ter gente, calma, ó, ó, ó Virou Tá indo lá pro negócio de laranja, certeza esse palhaço aí Bom, tá movimentando, tá movimentando Ainda bem que eu não fui tirar foto, velho, carai Ainda bem Ainda bem Esse cara ia ver, velho A gente tava com o plano de lá na frente tirar uma foto e falar que a gente tá lá na fronteira, tá ligado? Mas ainda bem que eu não fui, passou um carro na hora, velho Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tá chegando outro ali, tô vendo Carro preto Parece isso mesmo, pô, não é não, né? Não, não, esse é outro, esse é outro Aparentemente pode ser os caras chegando, tá ligado? Pra... pra trampar, ó É, então, esses caras ficam no Brasil, hein Eita, gente, devagarzinho, pá, ó Ó, mais um, mais um Ele vai bater lá e vai voltar Ó, foi direto, foi direto, foi direto Eu já não tenho mais visual Mais uns 5, 10 minutos e eles devem voltar aqui, calma Fala que é eles, fala que é eles Porra, tá vindo um carro ali, tá vindo eles, eu acho, hein Tá vindo um jeepzinho na esquerda, calma, 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 calma Deixa eles se ajeitar, calma Ele não tá vendo nós não, impossível, é impossível Deixa eles, deixa eles Mas fica já pronto, hein, calma Tranquilinho, tranquilinho Exatamente Gente, para aí Aleluia, achei que ia demorar Foi aqueles dois carros que passou aqui Poderia ficar paradinho, tá ligado? Por que que não para esse carro? Tá dando de doido esse porra, hein Tá metendo, hein? Essas porra devem ter nem habilitação, olha Não tem como ver, velho É impossível Calma, calma Ô, general, tem mais lá na base deles Ó o tiro, viu, onde que foi? Tá, calma Impossível que não vai sair ninguém dentro desse carro, velho Se a gente atirar neles, eles conseguirem bater a rádio, vai vir mais Por isso que eu queria que eles saíssem desse carro do carai Mas eu acho que a gente meter bala nesse carro mata os dois, velho Foda-se, acho que vai dar certo isso, hein Aqui tá meio longe, será? Aí também, tá bom Como é que esses caras não saem do carro, cara? Tio, eu consigo vir, eu tenho a mira de um aqui, eu tenho a mira de um aqui Tá, tipo, tá na mira dele? Tá, tá na mira, dá pra ver Ou da esquerda ou da direita? Eu acho que eu da esquerda, senhor O Lizzie já tá É o P1 que você tá com mira? Eu acho que é, senhor, acho que eu da esquerda Que eu tô aqui na esquerda da viatura Então vai ser o seguinte, a gente vai meter bala nesse cara, nesses dois caras Esse carro acho que é dois lugar, velho A gente vai ter que voltar a pé Fuzetei Voltar pro nosso local Ai, irmão, não sei de nada não, mas eu acho que... Calma aí Acho que a gente vai fuzilar esse carro Se der a ordem, a gente vai, senhor Três Dois Fuz harmful Fuz dois 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 基bó Fuz dois Vambora, vambora, vambora Nossa, emissão da fez Vem, vem, carai Fuz Fr Agora sim agora sim Agora, todo tranquilo Agora lá vem a alma Não deu nem pro tempo dele bater rádio Não deu nada não Vambora Antes que dê merda Vem, vem, vem Rapaz Rapaz Só peguei na nuca de um ano Aí caralho É isso aí irmão, agora é o seguinte Essa maldade, tá ligado? O palhaço vai ficar paradinho ali não A gente não fica parado do nosso lado A gente fica Não fica Não fica, eu quero ver eles cair agora A gente tem que começar a fazer isso aí Pra desmoralizar eles Porque agora eles não vão ficar mais desse jeito aí, tá ligado? É, isso aí Porra, dentro do carro foi melhor ainda, velho Que os caras Os caras não deu nem reação, velho Se os caras não vai entender Não faz nem ideia, tá ligado, velho? Que aconteceu Quer dizer, não faz mesmo não, né? Que tá morto Não faz Tem energético? Ah, agora Porra, parece que eu tomei banho agora Eu to em outro mundo Eu to em outro mundo Eu to em outro mundo Aí, ó Vou tomar mais uma energética É, não tem outro não Não tem outro não? Não O outro que falou que tem nove esse palhaço Agora corre, vai, corre, corre, corre Vai lá, foi, tito Vambora, vambora Vou chegar no nosso carro, guys Porque a missão tem que chegar no nosso carro primeiro Ela vai ter que voltar pro mesmo lugar Mas não, tem que tá de boa O que vocês acham que a gente merece depois dessa aí? Fala, fala Eu acho que a gente tem que ser marechal, seu Boa, boa, boa Eu gostei dessa ideia Gostei, gostei Gostei, ideia foi boa Depois chegava, vou falar com o general Então, que a gente fez Quero ver o que a gente vai ganhar Pô, isso aqui merece alguma coisa, impossível Merece Eu tô achando que sabe o que a gente vai ganhar? Cadeia Por ter que ir só nós três aqui Se eu falar que foi só nós três Já tomou a cadeia Vai, vai Qualquer coisa a gente fala que tinha PE de apoio aí Você tá aqui há bastante tempo Você acha que fazer alguma mentira é bom aqui? Não dá nada Se a gente não ganhar uma medalha em alguma coisa Não tem como, filho Essa missão foi excelente, cara É verdade Mais estratégico que isso, não existe Eu acho que eu deveria ganhar Eu acho que você deveria É, você, exato Eu acho que eu vou Vou dar uma medalha de buraco pra você, velho Obrigado, você é outro Vou dar um tiro no seu uniforme É isso, seu Aí você vai lembrar sempre que você achou um buraco Sobe, caralho GG, GG É isso aí, seu bom Muito fácil, porra É muito fácil É de comemoração, hein? A parada é quando tem uma mente brilhante É assim mesmo, pô Acontece aí de verbo É isso, por isso, né? Você tá vendo, é isso Exatamente Pô, vai reto, vai reto É reto, vai reto Vai, vai pra comemorar Cadê a musiquinha pra comemorar? Vai, 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 vai Quem vive no bar Cara, caixinho Bob Esponja, caça-cadrada Bob Esponja, caça-cadrada Amigo do Lula Bolus Bob Esponja, caça-cadrada Bob Esponja, caça-cadrada Bob Esponja, caça-cadrada Ah, vocês desconfiaram que alguém Deve estar um ficando com o outro E vocês começaram a virar paparazzo Só que ele e o Malta Ficaram em cima do tirado da casa Enquanto ele estava na casa E ficaram fazendo barulho Aí deu ruim O Farias quase matou os dois O Farias sabe isso, você é isso? Ah, ele sabe Sabe da minha parte Porque ele pegou eu e o Malta Ela quase matou nós Só que daí eu falei Que era uma pegadinha Que nem ia assustar ele Boa, boa, boa Vai virar o Andy, vai virar o Andy Boa, pela esquerda aí Caralho, esses caras são muito palhaços Ah, eu ele não descobriu não Eu só descobriu porque eu zoei ele depois É, 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 é É, é, é Música